E aí, galeras e galeros! O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque contém suspense. Suspense de um carinha que você já ouviu muito falar dele, que é aquele carinha que descobre tudo o que você pensa, sem ao menos nem conversar com você. Ele faz parte de um joguinho de computador e celular, e ele vai fazendo perguntas. Perguntas aleatórias, coisa que não faz sentido com o que você tá pensando, mas no final ele acaba acertando o que você tá pensando, mano. Isso é muito bizarro. E hoje chegou a minha vez de usar esse joguinho, e vou procurar também umas coisas aleatórias pra ver se ele acha. Vou testar a esperteza dele, ver se ele consegue me descobrir. Descobrir muitas outras coisas que eu não sei o que eu vou perguntar ainda. Cara, não, cara, ele não vai me descobrir. Eu vou fazer umas perguntas muito difíceis pra ele, pra ter certeza de que ele não vai saber quem eu sou, quem eu tô pensando nessa vida. Cara, ele tem que ser um mito. Não, cara, ele tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom, tem que usar essa cabeça que Deus deu pra ele, e usar toda ela, toda a força que ele tem a favor de ler a mente dos outros. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você deixe o like nesse vídeo, aperta no botãozinho se inscrever. Mano, vai vir muito vídeo bom por aí, que você não perde por esperar. Só aguarda que tem vídeo toda semana. Não sei o dia da semana, mas toda semana tem vídeo. Fica esperto. Então, galera, eu já abri o joguinho, vou apertar aqui em jogar. Ele vai começar a fazer as perguntas pra mim responder. Mas antes tem que saber qual personagem que eu vou procurar. Qual que eu vou procurar, Richard? Dá uma dica aí. Cara, o Ranger Vermelho. Genial, vou procurar se ele tem o Power Hand vermelho. Esse daqui, ó, que vai tá aparecendo aqui agora. Esse cara aqui, ele é muito da hora. Eu assistia ele na minha infância inteira, eu acho. Tinha aquele vermelhinho, tinha o amarelinho, tinha o branco, o preto, e eu acho que todo mundo queria ser esse vermelho, porque ele era o chefe de todos, ele era o líder. Mas vamos parar de enrolação e vamos aqui para o jogo de novo. O seu personagem é mulher? Não. O seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Não. Ele fazia só coisa pra televisar. Oh, é, só coisa pra televisar. O seu personagem é brasileiro? Ele é brasileiro, mano? Não sei. Não, ele é japonês. Não, ele é japonês. Não. O seu personagem é real? Ah, cara, claro que ele é real. Ele era uma pessoa fantasiada numa fantasia que era fantasiada. Então, ele é real. O seu personagem tá ligado a esportes? Não, ele era super herói. O seu personagem vive da música? Não, também. O seu personagem é um ator? Sim, ele era um ator. Ele é um ator. Ele é um ator. O seu personagem faz parte de uma série de TV? Olha, mano, ele tá chegando perto porque ele já começou a acertar os detalhes do meu personagem. O seu personagem tem um irmão ou irmã? Cara, acho que não, né? Ele era só ele e os carinhas do Power Ranger. Não. O seu personagem faz parte de Chaves? Claro que não, seu imundo. O seu personagem faz o papel de um estudante? Acho que não, né? Ele faz. Cara, eu não sei de nada sobre esse carinha direito. Eu só assistia a ele. Ele faz personagem? Faz parte? Hã? Sim. Seu personagem atua em Teen Wolf? Ele tá ficando bravo já. Olha a carinha que ele tá já destressado. Cara, você não vai me vencer. Dessa vez é que eu vou ser o maior. Seu personagem faz parte de Riverdale? Cara, não faço a mínima ideia do que seja esse Riverdale. É uma série, será? Não. Seu personagem aparece na Nickelodeon? Ah, cara, aparece. Porque tem muito Power Ranger na Nickelodeon. Sim. Seu personagem participa da série Arcade? Cara, não adianta você ficar todo esperançoso porque não é. Não faz parte. Então, não adianta você ficar feliz. Não faz. Não adianta. Seu personagem tem cabelo loiro? Cara, eu acho que não, né? Porque teve várias versões de Power Ranger. Então, não sei se esse teve cabelo loiro. Ah, não sei. Vou colocar aqui não sei. Seu personagem é um vilão? Não. O seu personagem faz parte de Henry Danger? Não, porque Danger rima com Power Ranger. Então, eu achei que era. Na verdade, não é. Não tem nada a ver com Henry Danger. 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 Não. O seu personagem toca em uma banda de rock? Não, cara. Que pergunta mais nada a ver? Seu personagem é medalhista olímpico? Mano, eles podiam adotar isso como método de Olimpíada. Os carinhas tudo fantasiados de Power Ranger indo na Olimpíada. E vendo quem que consegue salvar mais pessoas do desastre catastrófico que o mal pode causar? Mas enfim, não. O seu personagem é o personagem principal do trabalho em que ele aparece? Sim, ele é. Seu personagem usa kimono? Não, cara. Ele usa uma roupa, uma fantasia, ela é muito brava. Seu personagem luta? Sim. Seu personagem usa aparelho dentário? Eu acho que não. Não. Seu personagem usa um capacete? Cara, agora eu não sei, porque ele tem um capacete, mas não é capacete de moto. Porque capacete pra mim é capacete de moto. Então, ele não usa um capacete de moto. Ele usa um capacete que é pra proteger ele de pancada. E agora que eu coloco? Ah, não deixa de ser um capacete. Então, ele usa um capacete. Cara, ele descobriu. Ele descobriu. Ele conseguiu descobrir o que eu tava pensando, cara. Ele conseguiu descobrir, mas como? Como que ele descobriu? E ainda apareceu todos, cara. Apareceu todos os rangers vermelhos. São muitos rangers vermelhos. Tem um, dois, três, sete, oito, nove, dez. Tem onze rangers vermelhos. Meu Deus, todos eles no capacete. Ah, você me venceu nessa, Kimator. Mas não vou deixar tão barato assim como você pensa. E vou testar você de novo, cara. Tenho certeza que agora você não vai me vencer, porque eu vou procurar uma coisa impossível. Impossível. Mano, já sei. Já sei. Ele não vai achar o pão com banana, cara. Eu tenho certeza que não. Porque, pra tá no McNator, mano, tem que ser muito famoso. Tem que ser um nível de fama muito superior do que eu tenho. Então, não sei se ele vai ter aqui. Mas eu vou procurar mesmo assim, porque eu já sei que eu vou vencer ele nesse jogo. Você está certo. Vá! Foi jogado 60 mil e 45 vezes. Ele me venceu nessa daqui, mas agora eu vou procurar pão com banana. Se ele achar, cara, eu vou tá muito famoso. Vou ser mais famoso do que o Neymar. Então, vamos começar. Jogar. Seu personagem é um super-herói? Ah, queria ser, queria fazer parte da Marvel, mas não sou. Será que um dia eles aceitam um Banana Man? Não, não é um super-herói. Seu personagem faz parte de um desenho animado? Não, cara, sou apenas eu. Eu não sou um desenho animado. Seu personagem é do gênero feminino? Boknator. Olha pra minha cara. Olha pra esse bigode. Você acha que eu pareço mulher? Não, eu não sou mulher. Seu personagem é de um filme? Também não. Seu personagem participa de uma série? Não. Seu personagem é brasileiro? Sim, com muito orgulho. Perdeu de 7 a 1. Mais sou. Seu personagem é um youtuber? Ah, ele tá chegando perto porque eu sou um youtuber. Vamos ver se ele continua com umas perguntas comprometedoras. Sim. Seu personagem já lançou o livro? Não. O seu personagem é famoso por causa de jogos? Também não. Seu personagem sabe dirigir? Cara, ele tá perguntando se eu sei dirigir. Dirigir eu sei, eu só não tenho carta. Então, vou colocar aqui sim. O seu personagem tem uma moto? Não. O seu personagem faz vídeo de humor? Sim. Bom, eu tento, né, gente? Porque eu não sei se o que eu faço realmente é humor. Eu não sei se vocês riem disso. Mas eu tento. O seu personagem já casou? Não, cara, eu nunca casei. Eu tenho 17 anos ainda. Eu tenho uma pena, cara, desses casais que casam tão novos assim. Não tenho nada contra, porque eu respeito todo mundo que quer sentir amor, que quer casar, que quer tudo. Mas, mano, tem gente que casa com 13 anos de idade. 13 anos eu tava brincando ainda de bola, de bicicleta. Cara, não te casar. Não pensa em casar, não. Não pensa em casar, não. O seu personagem tem dentes? O seu personagem mora nos Estados Unidos? Ainda não. O seu personagem é estranho? Ô, mano, se o Guilherme estivesse aqui, eu tenho certeza que ele faria alguma piada com isso, porque ele me chama de estranho todo o dia. Porque a cada coisa que ele fala, que, mano, eu fico rindo o dia inteiro. Bom, eu sou estranho. O seu personagem tem namorado? Não. O seu personagem tem irmão? Sim, eu tenho irmão. E, mano, aí que a gente é 4 anos de diferença, mas mesmo assim parece gêmeos, cara. Parece gêmeos. Sim. O seu personagem tem um irmão famoso? Não. O seu personagem costuma falar palavrões? Palavrões de baixo calão? Cara, eu não entendi essa pergunta, então eu vou colocar aqui não sei. O seu personagem tem a orelha furada? Sim. O seu personagem é parte da série Sobrenatural? Não. O seu personagem tem uma irmã? Sim. Tenho duas irmãs. O seu personagem usa uma trança no cabelo? Não. O seu personagem tem padrasto? Também não. Não, errou. Não sou o Everson. Zóio, você está errado. Vamos continuar. Ele tem olhos azuis ou verdes? Também não. Queria, cara. É um sonho meu ter olho azul ou verde. Não sei porquê, Deus não me deu um olho azul ou verde. Não precisa ser mais nada. Só um olho azul e um verde. Ou nem que seja um azul e um verde. Não precisa ser dois azuis e dois verdes. Pode ser um azul e um verde. Eu teria dois olhos de cada cor diferente. Mano, seria muito, muito. Daora. O seu personagem tem tatuagens? Não. O seu personagem te conhece? Claro que conhece, cara. Sou eu. Como eu não me conheceria? O seu personagem é da sua família? Também é, cara. Eu sou da minha família. O seu personagem tem a sua idade? Cara, eu acho que tem, né? Porque sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Então tem minha idade. Sou eu. Tem minha idade. O seu personagem mora com seus pais? Pela minha idade, isso teria que ser sim. Mas não é. Eu moro com minha avó, mas fico o dia inteiro na casa do Guilherme. Então moro com o Guilherme e com a minha avó. Seu personagem repete o que você fala? Cara, repete tudo o que eu falo. Porque sou eu. Seu personagem joga Akinator? Isso não faz o menor sentido. O cara perguntou se eu jogo Akinator no jogo do Akinator. O que eu poderia responder? A não ser Akinator. Claro que eu jogo, né? Seu imundo. Seu personagem ficou famoso graças à internet? Sim, graças ao YouTube. Você conhece o seu personagem melhor do que qualquer pessoa? Claro que eu conheço, cara. Sou eu, cara. Para de fazer essas perguntas. O seu personagem faz parte de The Voice? Não. Um dia eu chego lá. Você já disse oi ao seu personagem? Claro que sim, cara. Eu converso comigo mesmo. Eu dou oi pra mim. Dou bom dia pra mim. O quarto de manhã eu falo. Bantier, hoje seu dia vai ser melhor do que qualquer outro que foi anterior, passado. Hoje você terá uma vida tão boa que você pulará de alegria o resto do dia. Seu personagem possui um dragão? Quem sou, cara, um dragão? Não. Seu personagem mora do seu lado? Não. O seu personagem trabalha só no YouTube? Ah, sim, 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 sim. O seu personagem é matador? Claro que não, cara. Eu não sou matador. Eu sou um amorzinho de pessoa. Cara, ele respondeu você no futuro. Certeza que teve alguém que já procurou isso já, pra poder confundir ele. Mas ele conseguiu confundir a pessoa que tava tentando confundir ele. Mas não, Akneitor. Você errou sobre isso, não é? Já foi capa da Playboy? Não. O seu personagem foi encontrado numa lixeira? Mano, de novo, mais uma pergunta que se o Guilherme estivesse aqui, ele falaria que com certeza a resposta era sim. Porque ele me zoa de lixo. Mas ele é um lixo imundo babaca de bosta retardado imundo. Mano, já na pergunta que eu fiz pra ele aqui, apareceu isso daqui agora, ó. Quem você acha que ele é? Bom, então vou colocar meu nome aqui e ver se ele acha eu. Ver se tem pão com banana. Vamos procurar aqui, ó. Pão com banana. Cara, vamos ver a hora decisiva. Vamos descobrir se ele sabe sobre mim ou se ele não sabe sobre mim. Vamos ver. É enviar. Pão com banana youtuber. Cara, eu tô triste, mas muito feliz ao mesmo tempo. Por que triste? Eu não tô no Akneitor. Mas muito feliz porque eu consegui vencer ele. Ele não é páreo. Para a minha inteligência. Então eu sinto muito, Akneitor. Não foi dessa vez que você conseguiu me vencer. E se os bananinhas gostar desse vídeo, com certeza vai ter a parte 2. Quem sabe ele tem uma chance de me vencer. Mas será muito difícil porque eu não vou deixar isso acontecer. Vou treinar dias. Vou treinar noite. Vou passar dias acordado treinando para que não chegue esse dia que ele possa me derrotar. Mas então, o vídeo é esse. Se você gostou, deixe seu like aí. Passa lá no meu Instagram que a gente chegou em 10 mil seguidores faz apenas uma semana. E a gente não conseguiu bater 100 mil inscritos em um mês. Mas mano, a gente conseguiu bater 70 mil bananinhas em um mês, cara. Esse número é muito surpreendente. E se vocês quiserem que eu ainda pinto meu cabelo, deixa aí no comentário. E se tiver muita gente pedindo para me pintar meu cabelo de rosa e azul, como eu tinha falado. Se chegasse nos 100 mil inscritos. Mas não chegou a ser meu inscrito. Mas 70 mil inscritos também é muita coisa. Eu vou pintar para vocês e vou gravar um vídeo sobre isso. Então bananinhas, escutem o que eu tenho a dizer. Porque o que eu tenho a dizer... As dicas que eu tenho para te dar são as melhores dicas que você poderia ouvir. Comam banana para você demorar mais para morrer. Porque banana também não dá cãibra. A não ser que você seja atropelado por uma criança que está andando de skate. E tchau!